O que eu coloquei aqui? Raiz no índice N de A elevado a M. Eu jogo esse A para fora e esse expoente divide quem? O índice. Eu posso sair daqui do radical e vir para cá, como eu posso pegar dessa potência e voltar lá para dentro? É o que eu vou fazer aqui. Coloquei esses exemplos, simplifica os radicais. Vou jogar esse 10 para fora. Esse 4 vai dividir o 6. É o expoente dividindo o índice. 4 dividido por 6. Esse 4 sexto dá para simplificar? Por quanto? Por 2 aqui? Por 2 aqui? 4 por 2? 6 por 2? 3. Então fica assim, 10 elevado a quanto? 2 terços. Eu posso deixar assim? Ou se eu quiser voltar lá para dentro do radical, eu posso voltar. Como? Olha para cá. O 10. Esse numerador é o expoente e o denominador é o índice. Ficou claro isso? Olha a letra B aqui. Só que agora, o 64, eu tenho que decompor em fatores primos. Vou fazer ele aqui no rascunho. Por 2 dá quanto? 32. Por 2? 16. Por 2? 8. Por 2? Por 2? Por 2? 1. Como que eu posso escrever o 64? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Olha o que vai acontecer. O índice aqui é 12. O 64 é 2 elevado a 6. Agora, eu posso jogar aqui o 2. Esse 6 vem dividindo quem? O 12. Pensando nessa propriedade, pessoal. Sempre assim. Esse 6 doze avos, dá para simplificar? Simplifica aqui por 6. E aqui por 6. 6 por 6? 1. 12 por 6? 2. Tem como eu voltar para dentro radical? Tem? Esse 2 vem para cá. Quem vai ser o expoente aqui? O numerador, que é o 1. E quem vai ser o índice? Denominador, que é o 2. Agora, isso daqui eu posso escrever assim. Raiz quadrada de? 2. 2 elevado a 1 é quanto? 2. Esse 2 como índice da raiz quadrada, eu preciso ficar colocando? Não. Então, a raiz de 64 no índice 12 é igual à raiz quadrada de 2. Vamos fazer mais isso aqui. 2 elevado a quanto? O 5. Esse 20 está multiplicando o passo que? Dividindo. Dá para simplificar aqui? Dá ou não dá? Por quanto? Por 5. Muito bem. Por 5 aqui. Por 5 aqui. Aí vai ficar 2 elevado a 5 por 5? 1. 20 por 5? 4. Como que eu coloco isso de volta no radical? Coloco o radical, o 2. Quem vai ser o expoente do 2? É o numerador aqui. Quem vai ser o índice? O 4. Isso vai ser igual à raiz quarta, 2 elevado a 1? 2. Então, a raiz de 2 elevado a 5 no índice 20 é igual à raiz quarta de 2. Pensando nessa propriedade. Fazer mais essa daqui, eu vou passar exercícios para vocês. Como que fica aqui? 2 elevado a quanto? 5. E aqui? 15. Dá para simplificar? Por quanto? Por 5 aqui. E aqui por quanto? Por 5. 5 dividido por 5? 1. 15 por 5? 3. Como que eu coloco isso dentro do radical? O 2. Quem vai ser o expoente do 2? É o numerador ali que é o 1. Quem vai ser o índice? O 3. Logo, isso vai ser igual à raiz quarta de 2 elevado a 1? 2. Já era? Dúvidas? Deixa o like, me segue aí, comenta no vídeo, compartilho. Tchau. Isso aí. Tchau.